Edivaldo mora no bairro Lusitano há 14 anos. Sem energia elétrica, ele sobrevive fazendo todo o trabalho de casa manualmente. Precisa ter as coisas dentro de casa, não tem no popô, o geladeiro não funciona, bomba de esterna não funciona, você entra na mão, manual, é sufrido. E pra todo lado tem energia aqui, que só aqui não tem. Clóvis comprou um terreno no bairro 15 anos atrás. Investiu na montagem de uma indústria. Pelo que eu fazia aqui, eu dependia muito de energia, né? E acabou, tive que fechar por conta disso, sem energia, porque muitos falavam que vinha, que vinha e não vem, nunca vem. Criado há mais de 40 anos, o Jardim Lusitano não tem asfalto, não tem água encanada, não tem rede de esgoto e nem energia elétrica. Aliás, dos mais de 300 bairros de Anápolis, o Lusitano é o único sem energia. Tatiane conseguiu sair do aluguel, comprou uma casa no bairro na promessa de que a energia chegaria no mês seguinte. Agora divide o pouco tempo que sobra entre a própria casa e a casa de parentes num bairro próximo. Está sendo muito difícil, porque eu diretamente estou precisando ir lá no Santo Antônio, banhar, fazer as coisas, tenho que deixar carne lá, porque menino tem que ter nutrientes, vitaminas, né? Porque se eu trazer pra cá, perde tudo. E dá só uma olhada como está próximo o bairro dos postes onde a energia elétrica está instalada. Olha aqui, ó. Não dá nem 100 metros. Do outro lado do bairro, na divisa com outro condomínio de luxo, os postes estão ainda mais perto. Por meio de nota, a Enel assumiu ser a responsável pela instalação da rede, já que na época em que o bairro foi criado, a infraestrutura não era exigida por lei. Mas, para isso, é preciso que a Prefeitura de Anápolis indique os locais onde os postes devem ser instalados, evitando que eles fiquem nas ruas ou dentro de algum terreno. Energia é o principal aqui hoje no momento. Água nem tanto, mas energia é o que nós precisamos.